Queridos amigos e irmãos, Domingo passado, dia 28 de outubro, o Papa Bento XVI, na humilha proferida durante a missa celebrada por ocasião da conclusão da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã, falou do milagre da cura do cego Bartimeu. Dizia o Papa, Jesus estava saindo de Jericó com os seus discípulos, acompanhado por uma grande multidão. Precisamente na estrada, estava sentado mendigando Bartimeu. A sua cura prodigiosa é a última que Jesus realiza antes da sua paixão. Bartimeu não é cego de nascença, mas perdeu a vista. É o homem que perdeu a luz e está ciente disso, mas não perdeu a esperança. Sabe agarrar a possibilidade deste encontro com Jesus e confia a sua vida a Ele para ser curado. Na realidade, ouvindo dizer que o mestre passa pela sua estrada, Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E repete isso vigorosamente. E quando Jesus o chama e lhe pergunta, que queres que eu faça? Bartimeu responde, mestre, que eu veja. O Papa diz o seguinte, Bartimeu representa o homem que reconhece o seu mal e grita ao Senhor com a confiança de ser curado. Sua imploração simples e sincera é exemplar. No encontro com Cristo, vivido com fé, Bartimeu readquire a luz que havia perdido e com ele a plenitude da sua própria dignidade. Põe-se de pé e retoma o caminho que desde então tem um guia. O evangelista Marcos não nos diz mais nada de Bartimeu, mas nele mostra-nos quem é o discípulo. Aquele que com a luz da fé segue Jesus pelo caminho. E aqui o Papa cita Santo Agostinho. E Santo Agostinho reflete sobre o fato do evangelista Marcos referir neste caso não só o nome da pessoa que é curada, mas também de seu pai, Timeu. E chega à conclusão de que Bartimeu, filho de Timeu, era um personagem decaído de uma situação de grande prosperidade. E a sua condição de miséria devia ser universalmente conhecida e de domínio público, enquanto não era apenas cego, mas um mendigo que estava sentado na beira da estrada. O Papa Bento XVI diz que esta interpretação de Bartimeu como pessoa decaída de uma condição de grande prosperidade é sugestiva. E nos convida a refletir sobre o fato que há riquezas preciosas na nossa vida que podemos perder e que não são materiais. Nesta perspectiva, o Papa Bento diz que Bartimeu poderia representar aqueles que vivem em regiões de antiga evangelização, onde a luz da fé se debilitou e se afastaram de Deus, deixando de o considerarem relevante na própria vida. São pessoas que, deste modo, perderam uma grande riqueza, decaíram de uma alta dignidade, não econômica ou de poder terreno, mas a dignidade cristã. perderam a orientação segura e firme da vida e tornaram-se muitas vezes inconscientemente mendigos do sentido da existência. São as inúmeras pessoas que precisam de uma nova evangelização, diz o Papa, isto é, de um novo encontro com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que pode voltar a abrir os olhos destas pessoas e ensinar-lhes a estrada. É significativo, diz o Papa, que no momento em que está se concluindo a Assembleia Sinodal sobre a nova evangelização, a liturgia propunha exatamente o Evangelho de Bartimeu. Esta palavra de Deus tem algo a dizer de modo peculiar a todos nós, que nestes dias, diz o Papa, nos debruçamos sobre a urgência de anunciar novamente Cristo, onde a luz da fé se debilitou, onde o fogo de Deus, à semelhança de um fogo em brasas, pede para ser reavivado, a fim de se tornar chama viva, que dá luz e calor a toda a casa. O Papa Bento XVI diz que a nova evangelização se refere a toda a vida da Igreja. Refere-se, em primeiro lugar, a pastoral ordinária, que deve ser mais animada pelo fogo do Espírito, a fim de incendiar os corações dos fiéis que frequentam regularmente a comunidade, reunindo-se no dia do Senhor para se alimentarem da sua palavra e do pão da vida eterna. Nesta altura, o Papa sublinha três linhas pastorais que emergiram do sínodo. A primeira diz respeito aos sacramentos da iniciação cristal. Foi reafirmada a necessidade de acompanhar, com uma catequese adequada, a preparação para o batismo, a confirmação e a Eucaristia. E reiterou-se também a importância da penitência, o sacramento da misericórdia de Deus. É através deste itinerário sacramental que passa o chamado do Senhor à santidade, que é dirigido a todos os cristãos. Na realidade, várias vezes se repetiu que os verdadeiros protagonistas da nova evangelização são os santos. Eles falam, com o exemplo da vida e as obras da caridade, uma linguagem compreensível a todos. Em segundo lugar, diz o Papa, a nova evangelização está essencialmente ligada à missão ad gentes. A Igreja tem o dever de evangelizar, de anunciar a mensagem da salvação aos homens que ainda não conhecem Jesus Cristo. No decurso das próprias reflexões sinodais, diz o Papa, foi sublinhado que há muitos ambientes na África, na Ásia, na Oceania, onde os habitantes aguardam com viva expectativa, às vezes sem estar plenamente conscientes disso, o primeiro anúncio do Evangelho. Por isso, é preciso pedir ao Espírito Santo que suscite na Igreja um renovado dinamismo missionário, cujos protagonistas sejam, de modo especial, os agentes pastorais e os fiéis leigos. Todos os homens, diz o Papa, têm o direito de conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho. E a isso corresponde o dever dos cristãos, de todos os cristãos, sacerdotes, religiosos e leigos, de anunciarem a boa nova. Um terceiro aspecto diz respeito às pessoas batizadas, que, porém, não vivem as exigências do batismo. Durante o sínodo, o Papa diz que foi posto em evidência que estas pessoas se encontram em todos os continentes, especialmente nos países mais secularizados. A Igreja dedica-lhes uma atenção especial para que encontrem de novo Jesus Cristo, redescubram a alegria da fé e voltem à prática religiosa na comunidade dos fiéis. Para além dos métodos tradicionais de pastoral, sempre válidos, a Igreja procura lançar mão de novos métodos, valendo-se também de novas linguagens apropriadas às diversas culturas do mundo para implementar um diálogo de simpatia e amizade que se fundamenta em Deus, que é amor. Em várias partes do mundo, a Igreja já acentuou este caminho de criatividade e pastoral para se aproximar das pessoas afastadas ou à procura do sentido da vida, da felicidade e, em última instância, de Deus. Não há dúvida que o Senhor, bom pastor, abençoará abundantemente estes esforços que nascem do zelo pela sua pessoa e pelo seu Evangelho. Bartimeu, diz o Papa, uma vez obtida novamente a vista graças a Jesus, juntou-se à multidão dos discípulos, entre os quais havia seguramente outros que, como ele, foram curados pelo Mestre. Assim são os novos evangelizadores. Pessoas que fizeram a experiência de ser curados por Deus através de Jesus Cristo, eles têm como característica a alegria do coração que, como diz o salmista, é expressada. O Senhor fez por nós grandes coisas, por isso, exultemos de alegria. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.